ORA MALTA 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 Hoje trago-vos Inspirado no vídeo do Stacoumbi do Outer Dia Trago-vos então o Body Roll do Nissan GTR Nismo Dynamic edição de 2020 O mais potente e o mais apurado dos Nissan GTR e também a incumoração dos seus 50 anos de história o sucesso nas corridas o sucesso global a Nissan trouxe então este vídeo e a Nismo para quem não sabe é a abreviatura de Nissan Motorsports Nismo Trazem-nos então estes dois espetaculares vídeos do Nissan GTR edição de 2020 só lhes ficou a faltar uma coisa é que eles tiraram-lhes o som e portanto é pá ver este vídeo sem ouvir aquele rombo de escape e custa tanto mas é pá o vídeo está tão bom que eu trouxe-vos na mesma eu pus lá uma musicazinha para acompanhar aquilo não é a mesma coisa é verdade eu também preferia que lá tivesse o rombo de escape mas ainda assim é uma máquina do caranças mas malta vídeo de hoje em 4K portanto se tiveres hipótese puxa a resolução de versão de 2020 do Nissan GTR Nismo Dynamic por hoje então está tudo não te esqueças de subscrever o canal até para a próxima e um grande abraço e aí 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 e aí